Oi gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou gravar um vídeo aí pra vocês, gente, um pouco diferente eu nunca trouxe nada parecido assim do tipo eu vou mostrar pra vocês todas as minhas refeições durante o dia tem uns dois vídeos atrás, gente, que eu falei pra vocês, né, que iria voltar a reeducação alimentar e de fato eu voltei, gente, já tem aí quase duas semanas então eu vou mostrar pra vocês tudo que eu como durante todo o meu dia, tá? agora eu estou em jejum, então daqui a pouquinho eu já vou tomar água com limão e própolis que é sempre jejum, gente, é a primeira coisa que eu faço, tá? e aí eu vou levar vocês, né, pra acompanhar esse dia aí eu quero inspirar vocês também, pra vocês voltarem muitas pessoas comentaram nesse vídeo que eu falei sobre a reeducação alimentar que também gostaria de voltar agora em fevereiro, inclusive então vamos lá, gente, levar uma vida mais saudável e eu vou contar aqui, gente, um pouquinho da minha história pra vocês em 2013 eu alcancei o meu maior peso, gente então eu era bem, bem gordinha eu era bem sedentária, eu gostava muito de refrigerante, assim, eu tomava bastante então em 2013 eu resolvi mudar eu e o meu marido hoje, né, nós já estávamos juntos e a gente tinha péssimos hábitos alimentares então em 2013 a gente resolveu que a gente ia mudar entramos na academia, gente, e eu perdi 20 quilos sozinha fazendo reeducação alimentar e bastante atividade física então desde 2013 até a pandemia eu nunca fiquei sem fazer atividade física, gente então quando veio a pandemia que fecharam as academias, né, eu fui obrigada a ficar em casa a gente não estava saindo nem pra caminhar, nem nada e foi quando eu parei de fazer qualquer atividade física pelo comodismo mesmo, né, gente mas aí a gente já está numa pandemia já há uns dois anos e eu resolvi que agora é hora de voltar, de mudar e voltar a ter hábitos alimentares mais saudáveis e, gente, não é só por conta da aparência mas também é por conta da aparência isso eu acho importante falar aqui porque a partir do momento que você não se sente bem eu acho que já é a hora de mudar e tem coisas que só você vai conseguir fazer por você mesma, né então a partir do momento que você não se sente mais bem que suas roupas não entram mais eu acho que está na hora da mudança e principalmente por conta da saúde, né porque é muito ruim nossa, você fazer uma caminhadinha leve e já está ofegante subir uma escadinha e já está ofegante eu não gosto disso e eu não quero isso pra mim então eu estou aqui pra motivar vocês também a irem comigo então eu vou mostrar aqui, gente que fazer reeducação alimentar não é um bicho de sete cabeças é muito mais fácil do que não estar na reeducação alimentar então eu não vou passar aqui uma dieta pra vocês, tá, gente até porque eu não sou nutricionista eu fui a nutricionista alguns meses atrás então eu resgatei essa minha dieta mas era muito restritiva então eu não consegui levar então eu estou aí fazendo uma coisa mais flexível eventualmente comendo uma fatia de pão integral tapioca que é algo que eu como desde criança, né e também se você fizer uma dieta muito radical ela é impossível de ser sustentada isso eu sei, tá, gente então se você quer me acompanhar aí e ver quais são todas as minhas refeições o que eu estou fazendo aí pra voltar a reeducação alimentar continua aqui no vídeo se você tá chegando agora e gosta desse tipo de conteúdo já se inscreva aqui no canal deixa o seu joinha pra você não esquecer lá no final e vem comigo! e esses aqui são os ingredientes do meu café da manhã, gente eu já fiz com vocês aqui mas faz bastante tempo é uma aveioca com banana então eu vou usar uma banana nanica madura um ovo uma colher de sopa de farinha integral de aveia canela gosto e eu comprei essa pasta de amendoim aqui zero açúcar no mercado mesmo, gente ela é muito gostosinha mas ela é um pouco calórica então eu coloco só um pouquinho na aveioca já pronta só pra dar um gostinho, sabe? então eu vou colocar aqui, gente, tudo menos a pasta de amendoim que é só pra quando estiver pronta, né? misturar bem e colocar ali na frigideira aí aqui, gente eu corto ela na metade e metade da banana eu vou cortar em rodelas assim pra rechear a aveioca e a outra eu vou amassar pra gente colocar na massa e a outra eu vou cortar Se inscreva no canal E agora está prontinho, gente Aqui eu coloquei a pasta de amendoim A banana, que eu esquento 15 segundos no micro-ondas Pra ela ficar bem molinha e mais docinha E canela Agora eu vou fechar, passar meu cafezinho Acho que hoje eu vou fazer um nano expresso E essa é a minha primeira refeição do dia E agora que eu já tomei o café, gente Eu tomo todo dia Uma cápsula de multivitamínico Esse aqui é da Performance E também Uma cápsula de açafrão da terra Que é a tia da minha amiga Que produz e faz e vende Olha só que legal, gente Então eu tomo esses dois juntos aqui Minha garrafa de água já está aqui Então eu tenho que tomar esse um litro aqui Até meio dia, mais ou menos I let, let you down I know that I was not always around I made you feel, feel alone You spent most of your nights just sitting on your own Eu deveria ter feito muito mais Deixar você o que você perguntou antes E eu sei que eu estava errado É o que eu tento dizer com um sonho O que eu tento dizer com um sonho O que eu disse que eu estou desculpando? O que eu fiz um momento? E esse é meu almoço, gente Eu já tinha na geladeira esses legumes aqui Que é batata, abóbora, tomatinho cereja assado Que eu fiz ontem e aí sobrou Pra agora no almoço Fiz brócolis no vapor e o bife na airfry Eu gosto muito de fazer o bife na airfry, gente Pra não fazer aquela sujeira na cozinha, né? Então o pratinho está aqui e agora eu vou almoçar Acabei de almoçar, gente, estava tudo muito gostoso Bem temperadinho E agora eu vou comer abacaxi De sobremesa E assim, gente, organização é tudo Então uma vez por semana, mais ou menos Eu vou ao mercado Compro frutas, legumes, né? E quando eu chego em casa Eu já higienizo tudo Já coloco assim, ó, na geladeira Cortadinho Porque aí, gente, não tem nem desculpa, né? Então eu vou comer aqui o abacaxizinho E daqui a pouco eu já vou pra academia Então esse aqui vai ser meu pré-treino, tá? Então eu vou ver se eu filmo alguma coisinha lá pra vocês Mas quando eu voltar Eu mostro aqui pra vocês a minha refeição Agora já são 3 horas da tarde Demorei um pouquinho aí Mas o que eu gostaria de ir pra academia, gente E eu vou tomar esse piracanjuba Que eu vou virar pra mostrar pra vocês direitinho, tá? Como pré-treino E aí o que dá lá na academia eu mostro pra vocês Eu tô indo malhar com a minha mãe, gente É muito bom ter uma parceira de treina Motiva muito Porque no dia que você não quer ir A pessoa te arrasta No dia que ela não quer ir, eu arrasto Então é desse jeito Então se você puder ir, gente, e malhar com alguém Nossa, é muito bom Mas também, se você não tiver Use toda a sua força que você tiver aí Que vai dar certo E esse daqui, gente, é a bebida Ele tem 23 gramas de proteína Ele é muito gostosinho, gente Gostosinho demais Assim, parece até um todinho Mas ele é muito melhor, né? Então partiu a academia E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu estou em casa, já cheguei da academia, já tomei um banho, gente E agora eu vou fazer a minha quinta refeição, que vai ser tapioca e dois ovos E nossa, gente, eu tô com fome, viu? E eu queria até mostrar aqui pra vocês, gente, meu rosto ainda não tá 100% Mas aqueles produtos da Mary Kay que eu mostrei pra vocês tem um tempinho, tem ajudado bastante E sexta-feira eu vou fazer uma limpeza de pele Eu vou gravar tudinho pra vocês, tá? Então vamos começar aqui, gente, a fazer, porque eu tô morrendo de fome Música Tchau, tchau Gente, já detonei aqui minha tapioca Tava muito gostosa E eu não sei fazer, gente A massa em casa não Eu compro já pronta no mercado, sabe? Ela depois que você abre Pode consumir em até 7 dias Então acho que eu vou comer tapioca Pelo menos uma vez por dia e eu amo E eu não sei se vocês repararam Mas eu sempre coloco a massa Com a frigideira ali na pia, gente Pra não fazer aqueles carcela No fogão, né? Porque derrama E eu coloco também, gente, com as mãos Eu acho muito mais fácil Que eu já vou espalhando Porque se você colocar com a colher Você vai ter que espalhar depois E pode ser que não dê muito certo a junção dela Então eu já vou colocando assim Espalhando E a minha avó, gente Ela faz assim Ela sempre fez Ela molha tudo com as mãos Mas mexendo com as mãos E aí eu meio que Pra mim era bem natural, né? Mas eu vejo algumas pessoas Peneirando No Instagram Tem até um negocinho da tapoé Que vocês giram assim E caem Ai, gente Mas pra mim não tem nada mais prático Que as mãos, né? E fica muito bonitinho Vocês viram? Então é isso, gente Ainda falta uma refeição Que vai ser bem mais lá pra noite E aí eu volto Pra gente finalizar esse vídeo Gente, agora são nove e meia da noite Eu vou fazer a minha última refeição Aqui tem um ovo destroçado já, gente Que eu coloquei um pouquinho de sal Eu cozinho assim Eu deixo a água ferver primeiro E depois eu coloco com muito cuidado Até com o auxílio de uma colher Bem devagarzinho Pro ovo não estourar E, né? A gema e a clara saírem Então eu deixo ele cozinhar Dez minutinhos Porque eu gosto da gema Um pouquinho mole ainda E pra finalizar aqui Eu tenho um pouquinho de uva Essa uva aqui é sem semente Então, gente Eu vou mandar pra dentro E só amanhã agora Prontinho, gente Um dia aí finalizado Com sucesso Todas as refeições foram assim Balanceadas Fui pra academia Eu tô muito feliz, gente Nossa, muito feliz E assim Não quer dizer Que eu vou comer isso Todos os dias À noite Eu gosto muito De tomar um caldinho Então eu vou deixar o link Aqui na descrição do vídeo Onde eu ensino A fazer Esse caldo de abóbora Com frango Que também é muito bom, gente Nossa Eu deixo congelado Nas porçõezinhas E assim Eu vou consumindo, né? Durante os dias E também, gente Tem um caldo de couve-flor Tem vários caldos Que você pode aprender aí Low carb Que são muito gostosos E aí você pode ir intercalando Um dia você toma um caldo Outro dia você come O ovo Com uma fruta Outro dia você come Uma proteína Um frango Um peixe Ou uma carne Com legumes Então, gente É assim Bem flexível Não fica comendo Só as mesmas coisas Senão você vai enjoar E também Uma ótima dica, gente Pro café da manhã Não vai comer todo dia Aveioca de banana, né, gente? Ela é muito boa também Pra quando você tá Com vontade de comer doce, sabe? Ao invés da aveioca Você pode fazer crepioca Que é uma colher De sopa De tapioca Com ovo Misturar bem Colocar ali na frigideira Você pode rechear também Com queijo branco Peito de peru Gente, dá pra fazer Um monte de coisa Não seria possível Colocar todas as receitas Nesse vídeo aqui, gente Porque foi o realzão Aqui do meu dia a dia Mas se vocês quiserem Eu posso fazer um vídeo Só com receitinhas Aí saudáveis, tá bom? E vocês deixam aqui No comentário Se vocês quiserem E é isso Eu quero agradecer A todo mundo Que ficou no vídeo Até agora Se você gostou E ainda não deixou O joinha Deixa aí pra mim Tá bom? Tchau, gente Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau 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 E me